Eu nasci pobre, mas não nasci otário, eu entro na praia, eu não conto duvidar Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada, sem algum respeito na minha temporada Eu não vivo a reação, eu não vivo a rapaz, eu não vivo a rapaz Eu não vivo a rapaz, eu não vivo a respeitar Eu não vivo a rapaz, eu não vivo a rapaz Eu não vivo a rapaz, eu não vivo a rapaz Eu não vivo a rapaz, eu não vivo a rapaz Eu não vivo a rapaz, eu não vivo a rapaz Eu não vivo a rapaz, eu não vivo a rapaz Eu não vivo a rapaz, eu não vivo a rapaz 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 A gente precisa de um cuidado com a minha mente Ser completamente louco, mas consciente Eu não vou tomar gratividade 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 Eu não vou ser precioso em nosso tempo A gente tem que dar balança É preciso não ter preço Mas a gente tem que se preservar E felicidade com a cabeça no lugar Podem não me sentir tão mal Eu sobrevivo a tudo, eu enxuto Tudo ódio com o abuso, o valor das cenas de cenas Eu sou o valor das cenas de cenas É a hora de ser o valor Eu não sei o que disse, eu não fui, eu não sei o que disse O valor das cenas de cenas